Certa feita, um homem esbaforido achegou-se a Sócrates, o grande filósofo da antiguidade, e sussurrou-lhe aos ouvidos. — Escuta, na condição do teu amigo, tem alguma coisa muito grave para dizer-te em particular. — Espera, ajuntou o sábio prudente. — Já passaste o que vai me dizer pelos três crivos? — Três crivos? Perguntou o visitante espantado. — Sim, meu caro amigo, três crivos. Observemos se tua confidência para comigo passou por eles. — O primeiro é o crivo da verdade. — Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes me transmitir? — Bem, ponderou o interlocutor. — Asegurar mesmo não posso, mas eu ouvi dizer. — E então? — Exato. — De certo, peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. — Ainda que não seja real o que julga saber, será que pelo menos o que vai me contar é bom? Hesitando, o homem replicou. — Não, isso não, muito pelo contrário, não é bom. — Ah, tornou o sábio. — Então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade. E notemos o proveito do que tanto te aflige. — O útil? — Aduziu o visitante ainda mais agitado. — Não, útil não é de jeito nenhum. — Bem, rematou o filósofo num sorriso. — Se o que tens a confiar não é verdadeiro, não é bom e não é útil, esqueça, meu caro. E não te preocupes com ele, já que nada vale em casos sem edificação para nós. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questão de maledicência. O grande filósofo da antiguidade, que viveu aproximadamente 400 anos antes da vinda do Cristo, é um precursor das ideias cristãs. E nesta ideia que traduz dos três crivos, o da verdade, o da bondade e da utilidade, o grande Sócrates nos convida à alegria de viver.